É que eu prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã Paciência, torcedor Tenha paciência A paciência de quem vai acordar domingo de manhã A paciência aqui do inglês Patias, do grego Hipomone, do francês La patience, do japonês Do escala, o maguin Sério que você vai acordar Domingo de manhã pra ver O maguinho contra o Iporá Sério? Então tamo junto Porque eu também vou É vídeo pré-jogo do Sintonia Esmeraldina Para Iporá e Goiás Pela quarta rodada do campeonato Goiano de 2023 Tamo junto pra ver e sofrer Com o maguinho na nossa lateral direita Eu sou o Goiás Esporte Clube Eu sou o Goiás Se é a primeira vez que você está aqui neste canal Seja muito bom Deixe seu like Inscreva Porque você apoia aqui a mídia independente Esmeraldina Feita de torcedor Para torcedor De Esmeraldino Para Esmeraldino Te convido também a conhecer o plano de membros do Sintonia Esmeraldina Fique no botão Seja Membro Escolha o seu perfil E ajude cada vez mais o crescimento aqui do canal Faça parte da nossa comunidade Que tem benefícios físicos Também te convido a conhecer os parceiros do Sintonia Esmeraldina Quem acredita e apoia aqui a mídia independente Esmeraldina A X-Pro365 A sua casa de aposta A Conceito Goiás Que tem produtos licenciados do Goiás Produtos oficiais Bonés, camisas, bermudas Vale a pena conferir lá no Instagram Arroba Conceito Goiás Também a Shopping do Escritório Que tem uma linha de imobiliário para escritório Para empresas Para você também que tem o seu home office em casa Para comprar aquela mesa, aquela cadeira confortável Eu te indico e recomendo a Shopping do Escritório E o Portão 62 Que é o seu pub de esportes Se você aqui de Goiânia E você está querendo reunir seus amigos Para assistir um jogo Seja ele de futebol, basquete, futebol americano O Portão 62 é o seu lugar Começando mais um vídeo Mais um análise Mais um pré-jogo Do Campeonato Goiano Dessa vez é Iporá e Goiás Pela quarta rodada do Campeonato Goiás Amanhã, domingo Dia 22 Às 10h30 da manhã Tem Goiás I, Iporá I, Iporá E Goiás Goiás que vem pressionado A torcida que vem pressionando O Goiás para o melhor gol A melhor performance dentro de campo Você não está gostando do que está vendo É preciso ter paciência É preciso ter paciência Mas o Goiás precisa evoluir Dentro do gol que está apresentando Dentro do campeonato E aproveitando que eu estou falando de paciência Já deixa o seu like Deixa nos comentários o que você achou O que você está achando aí Desse começo de campeonato do Goiás Nós que estamos na expectativa aí De algumas estreias O Johnny Lucas Johnny Lucas que estava no Goiás Desde o ano passado Não jogou por conta de documentação E vinha treinando já Integrado com o elenco Desde o ano de 2022 Agora em 2023 Chegou o momento Que ele foi regularizado Johnny Lucas foi regularizado No BID Também temos a expectativa Das estreias de Felipe e Bruno Melo E segundo o André Rodrigues Vão estar integrados Na delegação Do jogo de amanhã Para contar um pouco mais sobre isso Eu preparei um material aqui Para a gente analisar E contar a história De Iporá e Goiás Iporá e Goiás Que se enfrentam Pela quarta rodada Do campeonato goiano De 2023 Lá em Iporá No estádio Ferreirão Às 10h30 da manhã No dia 22 Domingão de manhã Goiás Iporá Iporá e Goiás Iporá que está em oitavo lugar E o Goiás com o sétimo lugar A transmissão fica por conta Da Dazon E também na televisão Do canal da TBC A TV Brasil Central Do canal 13 na TV aberta E também tem um aplicativo TBC Flix Que fica aí na sua loja Do seu celular Eu nunca utilizei Não sei como é a qualidade E como que funciona Esse aplicativo é gratuito E passa a programação Do canal aí da TBC O Dazon O plano é R$39,90 Mensal Tem acesso a duas telas O jogo também Em qualquer lugar Na televisão E também No seu computador Trazendo um pouco Do histórico De Iporá e Goiás Que é um confronto Recente Começou a ser ditado Goiás Iporá 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 Cinco partidas disputadas em Iporá Foram no total Foram no total Duas vitórias do Goiás Uma vitória do Iporá e dois empates Seis gols para cada lado Seis gols marcados pelo Goiás E seis gols marcados pelo Iporá Então é um confronto Que tem um certo equilíbrio O Goiás tem dificuldade de jogar contra o Iporá Então aqui o estádio, estádio Ferreirão Aqui algumas imagens, fotos do gramado O gramado lá é difícil Jogar um gramado pesado, a grama está alta O estádio Ferreirão tem capacidade Para 6.520 pessoas A torcida visitante Conseguiu 500 ingressos ali A informação agradece que é o Joaquim E se você está indo para Iporá Ou está Iporá já para o jogo Entre Iporá e Goiás Deixe aqui nos comentários o que está achando do estádio Como é que está o jogo Já tem sete ônibus da Força Jovem Para Iporá Um ônibus da Goiás Shopping O pessoal da Goiás Shopping também está indo a van Junto com o pessoal da Goiás Shopping Junto com os torcedores lá de Iporá E da região Que aproveitam esse jogo Para conferir e acompanhar Goiás aí no campeonato goiano A tabela do campeonato goiano Ficou assim aqui no quarta rodada O Goiânia venceu a parecida Por 2 a 1 O Goiânia está ali aparecendo em terceiro colocado Com sete pontos O Goiânia começou perdendo Mas depois já soma aí duas vitórias E um empate Você vai notar aí O Goiás está ali em sétimo Colocado com quatro pontos Um ponto a mais que o Iporá Então amanhã Se Goiás o Ventura perder Pode perder posições Inclusive para o Iporá E um empate não é interessante O Goiás Só interessa para o Goiás A vitória Para dar moral E também Subir na tabela Que fase hein Goiás Ter que ganhar do Iporá Para ganhar moral Falando um pouco da campanha do Iporá Até aqui no campeonato O Iporá que começou com vitória Depois somou aí duas derrotas Também caminho difícil para o Iporá Perdeu no meio da semana Para o Atlético Vai pegar agora o Goiás No final de semana O Iporá que tem Quatro gols marcados E quatro gols sofridos Então tem zero gol de saldo Então o Iporá que começou bem Começou ganhando aí De três a zero Do Ildo Morrinho Depois foi a Catalão Perdeu para o Perdeu para o craque de Catalão E Ali está errado Ali está dois a um Iporá Mas é Vai perdoando aí É dois a um para o Atlético No meio da semana A campanha do Goiás também Não é de se empolgar Aqui até agora na primeira fase Foram três jogos Uma vitória Um empate Uma derrota Três gols marcados E três gols sofridos O Goiás que fez gol Em todos os jogos Mas apenas um gol O Goiás só fez um gol Em cada jogo O Goiás não consegue Fazer mais que um gol Então desafio aí Para o time Desafio com o ataque Do Goiás Fazer mais que um gol No jogo Temos a expectativa Desgastante Desafio com o Goiás O Goiás O Goiás tem algumas peças Vou jogar Então montei aqui O Goiás Então montei aqui três cenários Juntando com os jogadores Que vão estrear E que estão à disposição Aí Aqui eu não acabei Não considerando Jogadores que vem Jogando com frequência Nicolas Vinícius Bruno Gonçalves Eu considerei em duas escalações e considerei pelo tempo ali, talvez vai controlar essa minutagem dos atletas nesse jogo. Então eu pensei a primeira proposta aqui com Tadeu, Edu e Halter formando a dupla de zaga, uma dupla de zaga formada lá no Atlético Paranaense. Maguinho na lateral direita e Bruno Melo na lateral esquerda, Johnny Lucas, Felipe e Carlos Maia no meio campo. Johnny Lucas e Felipe fazendo ali a volância, substituindo William Oliveira e Zé Ricardo. Um ataque com o Alisson na ponta esquerda e Palácio na ponta direita e Breno Herculano. Por que eu coloquei o Alisson e o Bruno Herculano nas três? Se você está aqui, eu coloquei nas três escalações dos jogadores. Breno Herculano e Alisson, o ataque ali, foram os únicos jogadores que não começaram jogando ainda, né? Então eu quero ver esses jogadores jogando no time do Goiás. Uma segunda proposta aqui foi alterando, trocando o Edu pelo Churan, que ainda não jogou. Quero ver também jogar, em qualquer oportunidade eu quero ver o Churan jogando na zaga para ter um parâmetro de saber se é bom jogador, se dá conta ou se não dá conta também. Então eu montei um time também com o Tadeu, Churan e Ian Souto. Maguinho na lateral direita e Bruno Melo, Johnny Lucas e Felipe. Aí eu já trouxe o Palácio para o meio de campo, coloquei o Alisson na direita e o Bruno Gonçalves na esquerda junto com o Breno Herculano. Por que eu trouxe o Bruno Gonçalves aqui? O Bruno Gonçalves jogou apenas dois jogos. Chegou agora, está começando agora, então vai pegar ritmo. Mesmo que seja um gramado ruim, imagino que tenha esse equilíbrio aí dentro da partida. Outra proposta também é com a dupla de zaga com o Edu e Ian Souto e o Hugo, nosso queridíssimo Hugo, na lateral esquerda aí do Goiás. O Maguinho aparece em todas porque é o único atelo direito que a gente tem à disposição. Eu não sei se o Bruno Santos já chegou aqui em Goiânia, mas não sei se ele está regularizado. Exatamente, já está inscrito no B. Então, o Marinho vai jogar de qualquer forma. Eu também coloquei o Natan e o Johnny Lucas de segundo colante. Por que? Porque não sei a condição física, eu penso que essa terceira escalação aqui possa ser a escalação do Goiás. Por que? Felipe e Bruno Melo estavam treinando, fazendo fortalecimento e tudo mais. Então, não sei se eles vão começar jogando. Eu tenho a convicção que eu começaria com o Quetane de melhor. Então, acredito que Bruno Melo e Felipe seriam um pouco superiores a essas opções. Mas, poderia também ser uma opção para o Guto Ferreira começar jogando. Tadeu, Edu, Ian Souto, Maguinho, Hugo, Natan, Johnny Lucas, Palácios, Bruno Gonçalves, Alisson e Fernando Coulan. É assim que eu montaria o Goiás para o confronto contra o Iporá. Pensando em dar uma rodada no elenco e mostrar algumas opções que o elenco tem. Para a gente se acostumar e dar um ritmo para os jogadores. Nas próximas rodadas, na quarta-feira, o Goiás vai a Catalão jogar contra o Crack. No domingo, joga contra o Villanova, um clássico. O Débrio do Cerrado. Depois, enfrenta em Umas e Grêmio Anápolis na primeira semana de fevereiro. O Goiás que chega pressionado para esse jogo. O Goiás que chega precisando de obter resultados. O Goiás precisa obter resultados e compensa a torcida esmeraldina. Nós, torcedores, estamos um pouco pacientes. Até por isso que eu comecei brincando com a questão da paciência. Mas, o Goiás precisa dar uma resposta. O elenco precisa dar resposta. O Guto Ferreira precisa de um cenário mais tranquilo para poder trabalhar. Com os resultados até aqui, o Goiás vem selecionado. O trabalho vai ser questionado. A própria torcida vai questionar o trabalho. Da diretoria, o trabalho do TEC. E isso é muito ruim de administrar ao longo de um campeonato. Então, o Goiás precisa melhorar. Precisa ter essa evolução dentro de campo. Mostrar reação. Depois desse empate e derrota que o Goiás vem. O Goiás está aí sem vencer a dois jogos. O Goiás vai ter jogo difícil amanhã. Não é jogo fácil. O Goiás precisa da vitória. O Goiás precisa convencer para acalmar a torcida de Saldino. Mostrar futebol também. É o que nós queremos ver sempre no Goiás com futebol. Agradeço a você que esteve aqui no vídeo até esse momento. Peço para deixar nos comentários. É a opinião sobre o vídeo. A opinião sobre o jogo. Iporá e Goiás. Convido também você a se inscrever no canal. Deixar o seu like. Se possível, conheça aqui o nosso plano de membro. Venha fazer parte cada vez mais da nossa comunidade esmeraldina. Comunidade do Sintonia Esmeraldina. Onde tem conteúdo exclusivo para membros. A gente prepara. Eu antecipo alguns materiais que eu preparo para os vídeos. Para os membros. Então, vale a pena trocar uma ideia com vocês. Com os membros do Sintonia Esmeraldina. Eu agradeço a você que acompanhou o vídeo. Ative o sininho para os próximos vídeos que vão ter aqui. Eu sou o Lins Esmeraldina. Segunda-feira tem lá em Verdão. Às 8 horas da noite. Eu agradeço a você mais uma vez. Aqui quem fala é Sampa Mito. Até o próximo vídeo. E fui! Eu sou o Goiás de Esporte Clube. Eu sou o Goiás.